Eu adoro cantar em Santos, sabe, porque já tem uma longa história, desde o começo da minha carreira, quando eu comecei no rap com o RZO, o RZO já cantou muito aqui, então eu sempre tive um carinho especial toda vez que eu venho aqui, é muito caloroso, o público gosta muito do meu show, tem um respeito, um carinho, é sempre especial estar aqui. O meu coração não posso me voltar e é repulsar por você, onde eu vou ficar, onde é que você vai estar, caminhar. Incrível, assim, a praça lotada e todo mundo curtindo, eu via no rosto de cada um, todo mundo dançando, curtindo, e pra gente que tá no palco ter uma energia dessa de volta, vindo da plateia, é tipo assim, é a melhor coisa que todo artista pode querer. Assim, fiquei encantada, encantada. E aqui é uma cidade muito musical, né, Santos, sai muita gente daqui fazendo música e dá pra ver, né, que a galera curte música, né. Um beijo, gente, até a próxima. Música 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 Música